Aplausos 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 Pelos cornos da desgraça E fazemos da tristeza graça Entram velhas doidas e turistas Entram excursões Entram benefícios e cronistas Entram aldrabões Entram marialvas e curistas Entram galifões de crista Entram cavalinhos à garupa Do seu heroísmo Entra aquela música maluca Do passo ao mobilismo Entra a aficionada e a caduca Mais o senoísmo e sismo Entram empresários muralistas Entram frustrações Entram antiquários e faristas E contradições E entra muito dólar Muita gente Que dá lucro aos bilhões Boa noite, queridos amigos No dia 26 de fevereiro de 1973 Esta canção foi apresentada pela primeira vez No festival da canção Faz portanto 50 anos Não interessa agora contar a história Como é que foi, como é que não foi Foi apurada, como é que não foi apurada Foi apurada, ganhou o festival E foi representar a RTP e Portugal No festival da Eurovisão Que aconteceu nesse ano No Luxemburgo Dois nomes fundamentais Que infelizmente já não estão connosco E que eu gostava tanto Que vocês aplaudissem O autor do genial texto José Carlos Arito Santos E o orquestrador Pedro Osório Depois aproveitar também esta interrupção Na nossa canção Para dizer que o que eu tenho Para desejar Aos jovens Compositores, cantores, cantoras Enfim, músicos Que vão fazer este festival De 2023 É que eles possam ter a felicidade De ter uma canção Que seja tão importante Na carreira deles Como esta Que vos estou a cantar Foi e é importante para mim Passaram 50 anos Quando penso No célebre festival No Teatro Maria Matos Aqui em Lisboa E me recordo Da apreensão Que causou o facto De aparecer alguém a cantar Um texto tão estranho Que é apenas o aproveitamento De riquíssima terminologia Do espetáculo de Tourada Mas de facto Naquele ano De 1973 Em Fevereiro Dizia O inteligente Que tinham acabado As canissões E a gente respondeu Da, la, 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 la 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 Obrigado.